Eu sinto o poder de Deus Movendo a igreja, começando no altar É glória Esta unção diferente se tornou comovente Mudou o ambiente É glória Os céus parecem abertos Refletindo aqui seu poder Quando tem glória tem fogo Se tem fogo tem glória Senhor quero ver Glória dos céus, glória da terra Glória em todo lugar Glória na igreja, glória da vida Daqueles que sabem glorificar Subi com glória e na glória canta glória Eu verei essa vitória da glória Glória vamos dar Eu vejo o poder de Deus Transformando vidas Vai continuar É glória É glória Sempre no meio dos crentes A gente sente Jesus operar É glória Os céus parecem abertos Refletindo aqui seu poder Quando tem glória tem fogo Se tem fogo tem glória Senhor quero ver Senhor quero ver Cante assim ó Glória nos céus, glória na terra Glória em todo lugar Glória na igreja, glória na vida Daqueles que sabem glorificar Subi com glória e na glória canta glória Eu verei essa vitória na glória Glória vamos dar Oh glória Oh glória Todos juntos Manificando a Deus Oh glória Os céus parecem abertos Repetindo aqui seu poder Quando tem glória tem fogo Se tem fogo tem glória Glória Senhor quero ver Glória nos céus, glória na terra Glória em todo lugar Glória na igreja, glória na vida Daqueles que sabem glorificar Subi com glória e na glória canta glória Eu verei essa vitória na glória Glória vamos dar Glória nos céus, glória é na terra Glória nos céus, glória em todo lugar Glória nos céus, glória em todo lugar Glória na igreja, glória na vida Glória na vida daqueles que sabem glorificar Significado Subi com glória e na glória canta glória Eu verei essa vitória na glória Glória vamos dar Glória vamos dar Eu verei, eu verei esta glória Glória vamos dar Eu verei, eu verei Glória vamos dar Eu vou dar muita glória Glória vamos dar Glória